Mónamo Mónamo Me diz O que eu posso fazer Pra ficar comigo Por ti sou capaz de enfrentar o mundo Ter tantas voltas neste amor é um segundo De ti vão falar, não importa o mundo Apreciar o silêncio assim como o surto Eu vou insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar Insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar Quero dar-te casas, quero dar-te filhos, quero dar-te luxo Sempre estar por perto, se tudo der certo vou te levar ao altar E eu vejo nos teus olhos, teus olhos tão bonito e belo Prometo te levar a sério meu amor E eu vejo um diamante em ti Uma obra de ardente Da vim que monalisa em ti Eu vou insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar Insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar Eu vou te amar, te amar até te casar Insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar Insistir, lutar até conseguir Eu vou te amar, te amar até te casar